E a Carol Rigoto já está me esperando aqui, a Carol que entende tudo de alfaiataria, alfaiataria com vocês, né Carol? É, exatamente, a gente é conhecida, né, pela nossa linha de lã e também na primavera e verão pela nossa linha de alfaiataria de ternos, camisas, calças, blazers. Não, e a gente ficou tão feliz que a Rigoto agora está nesse espaço que é tão estratégico para todo mundo chegar, tão fácil de achar, né Carol? Isso, é perto de tudo, na verdade, né, é aquilo que a gente diz, a pessoa vindo de onde vier, ela encontra a Rigoto, e o melhor, gente, é loja de fábrica. E hoje a Carol nos trouxe lançamento, eu nem sei o que a gente fala disso aqui, Carol. Acabou de chegar esses terninhos, ontem a gente mostrou alguma coisa para vocês nos stories, né, mas hoje a gente está recebendo veio de flores, agora pouquinho, chegou faz uma meia hora. Esses tecidinhos, eles são mais leves, né, então é uma peça bem fresquinha. Não, e ele vem com um shape um pouquinho mais alongado, não é, uma peça um pouquinho mais ampla, e eles têm também as calças que combinam, Carol, para a gente fazer os terninhos. A gente já explicou um dia para vocês aqui, mas todas as peças podem ser compostas, né, tanto com calça, com bermudinha, com camisa, todas elas conversam entre si, então é fácil, daqui a pouco tu tem 5, 6 peças, tu consegue aplicar o guarda-roupa. Não, e o que é bacana, gente, muita gente pode estar pensando, ah, mas daí como é que eu vou usar um terno, ainda mais agora nesse período? O terno perdeu a formalidade total, hoje em dia a gente usa um terno com uma t-shirt, com um tênis, para o dia a dia, com a calça dobradinha, e claro, ele também vai em situações mais formais, é óbvio. Mas a gente não deixa de aproveitar ele, porque hoje ele vai a qualquer lugar, não é, Carol? É, virou uma peça coringa, né? Com certeza. Bom, na linha dos ternos também, nós temos esse casaco aqui, que é um azul hortência, né? Isso, é um azulzinho, todas as cores bem de verão, né? Bem grandes, não é? Bem adocicadas, e que são aquelas cores que a gente procura, uma cor dessas, tu não quer usar, o terno usa com uma bermudinha, tu usa com uma calça jeans, que ele fica lindo, até vamos fazer uma combinação aqui, Carol. Olha aqui, ó, gente. Essas aqui são as bermudinhas, já vou mostrar para vocês, de alfaiataria, da Riboto, tá? Que são, na verdade, são shorts mais alongados, não é, Carol? Que eles dessem mais evazer, tá super em alta, super em alta para colocar com blazer, tu pode colocar com salto, porque ele tem um comprimento ideal também para isso. Não, me digam o que é esse vestido, eu tô apaixonada por ele. Não, que vestido lindo, ele tem essa carinha séria, mas ele tá tão em alta, não é, Carol? Esse tipo de vestido. E eu acho que a cor dele, né, quebra toda a seriedade que poderia passar no chemise, então ele fica uma pecinha super versátilha. E olhem que peça chique, gente. Faz a sandalinha, o salto, a rasteirinha, sapatilha. Até com tênis, pode usar. E olhem, ele tem esses bolsos utilitários, o cinto forrado, o que dá muito mais sofisticação e elegância nele. Fã desse vestido. Que cores veio esse aqui? Esse ele tá vindo assim, nesse verdinho, tem um azuladinho bonito também, tem umas cores listradinhas, agora vai começar a chegar mais um estampados. Então a gente vai ter uma variedade bem grande. Então a mulherada vai se atirar, né? Aqui nós temos mais uma camisa, ó. Essa camisa, ela não é toda de botões, mas uma camisa muito fácil de usar e super bonita também, não é, Carol? Isso. E nós vamos finalizar então com os parafás. Esse é um modelinho novo que a gente tá lançando agora. E que também é um carro-chefe de vocês, né, Carol? Você sempre tem, né? Ele é um tecidinho, é uma microfibra super fininha, então ele é um porta-vento, praia, piscina, até uma saída de banho. E sem combinar assim, ó, fica muito chique pra gente usar numa situação mais informal, à noite, na praia, tu vai em algum lugar, tu quer um abriguinho. Exatamente. Tu coloca um casaco desses, tu vai pra serra. E além de ser uma peça super confortável. E esse é o mote da Rigoto, que é conforto, com sofisticação, com elegância e com uma modelagem perfeita. Vocês encontram o Rigoto, na 24 de outubro, número 1600, quase em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E semana que vem mais novidades, né, Carol? Mais novidades, com certeza. Mas aproveite e vai antes na loja, porque vale muito a pena e você pode pagar em até seis vezes com preço de fábrica. Tchau.